E novinha, tu és sensacional Novinha, tu és sensacional Tá diferente demais Ô cai, ô cai Ô cai com o bumbum pra frente Ô cai com o bumbum pra trás Ô cai com o bumbum pra frente Ô cai com o bumbum pra trás Ô cai, ô cai Ô cai com o bumbum pra trás Olha o solinho de Chiquinho Cai com o bumbum pra trás Desce comigo, desce comigo, desce comigo DJ Michael Jonathan Tava no fluxo A misteira não vinha no grau Sabe o que ela quer Crau, crau, crau Ela quer crau, pau, pau Ela quer pau, pau, pau Ela quer pau, pau, pau Vem, vem, vem Eu disse que tava no fluxo A misteira não vinha no grau Tava no fluxo A misteira não vinha no grau Sabe o que ela quer Pau, pau, pau Ela quer cumpal Sejau, pau Ela quer pau, pau, pau Ela quer pau, pau Segura baixinho, segura baixinho Vinha novinha não me quer Só porque eu sou da rosa Novinha não me quer Só porque eu vi da rosa Mas a novinha não me quer Só porque eu sou da rosa Novinha não me quer Só porque eu sou da rosa Eu disse roça 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 nela que ela gosta Roça roça nela que ela gosta E tava no fluxo A misteira não vinha no grau Tava no fluxo A misteira não me quer Eu disse sabe o que ela quer Pau, pau, pau Ela quer pau, vambora Ela quer pau, pau, pau Ela quer pau, pau, pau Ela quer pau, pau, pau Se joga, Chiquinho Vai Vambora Se joga Vai, vai, vai AJ Michael Jonathan O top do momento É claro Se eu gostou, grita Uuuu Tchau 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 Tchau